Tá ligado galera, tá começando mais um vídeo no canal, mano! E hoje, hoje nós vamos ver as respostas mais idiotas do Show do Milhão, beleza? E eu vou fazer um breve comentário aí do que eu achar que é e beleza. Então, vamos pro vídeo aí, sem mais delongas, vamos lá! Vamos ver qual é a pergunta que vale 3 mil reais. Que fruta é ressecada para se tornar uma ameixa seca? A pergunta é, que fruta é ressecada para se tornar uma ameixa seca? Você conhece a ameixa seca? Aquela ameixa pretinha que diz que faz bem do destino. Conhece aquela ameixa preta? Aquela ameixa preta é... O Silvio pediu se ele conhece ameixa ainda, ameixa seca, né? O cara diz que é conhecedor da ameixa seca agora, vamos ver qual vai ser a resposta dele aí, né? Aí as respostas são ameixa, uva, pêssego e melão. E a ameixa seca, eu não sei, eu acho que é o tamarindo que é a resposta certa. Então vamos ver, hein? Vamos ver o que o chinês vai responder aí. O que você faz? Se você não tiver certeza, é melhor que você pula. Eu pulo. Você pula? Vou. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro? Que coisa absurda. O chinês pulou, meu amigo. E olha, cara, isso aí não é nem pergunta de um milhão, essa aí é a pergunta de mil, dois mil, três mil, acho que é. Cara, é a pergunta mais fácil que vem no começo, o chinês, cara. Olha, me surpreendi, o primeiro chinês ou japonês ou oriental que eu vejo, que não tem o QI elevado, cara. É a verdade? Valendo dois mil reais, o que é a Via Láctea? A Via Láctea é uma marca de leite? A Via Láctea é uma civilização antiga? A Via Láctea é uma marca de carro? Ou a Via Láctea é uma galáxia? Agora a pergunta é o que é a Via Láctea? Pediu pra mulher o que é a Via Láctea e as respostas são se é uma marca de leite, se é uma civilização antiga, se é uma marca de carro ou se é uma galáxia. Vamos ver o que a mulher respondeu, vamos ver o que a mulher respondeu. Mas Via Láctea, né? Via Láctea o que é? Láctea é leite, né? Então vamos seguir esse raciocínio aí. É o número um, a marca de leite. Já avisei que vai dar merda isso. Você pode parar se você quiser e ganhar mil reais. E ainda o Silvio viu que ela marcou errado, que ela marcou marca de leite. E ele deu uma chance, olha, você pode pedir cartas e tal, né? Tipo, tá errado isso aí, né? Vamos tentar ajeitar? Você pode pedir cartas ou você pode insistir na resposta marca de leite. Você acha que é uma marca de leite? É uma civilização antiga? É uma marca de carro? Ou é uma galáxia? Eu paro. E ela, mesmo ela tendo possibilidade de anular respostas e tal, ela decidiu parar, né? Para. Não quer tentar as cartas? Não. Por que não? Você não pega nada? Vamos, fica nervosa. Vamos tentar as cartas. Quem sabe dá um três aí e você... Vamos lá. Se apareceu o rei, aí não. Aí não tem jeito. Ainda o Silvio insistiu, falou, não, ó, tem as cartas aqui, vamos lá, vamos... Deu as cartas para ela, vamos ver. Aí você para mesmo, vai, tira uma galguinha. Ah, vem. Joga fora. É, não adianta. Não adianta quando a pessoa não está com sorte. A mulher foi, tirou o rei ali ainda e cagou tudo. Aí já era, não tem o que fazer, né? Vai parar? Vou parar. Vem pra cá. Ah, bagaceira. Vem pra cá, vai pra lá, ganhou o quanto. Mil reais, ganhou mil reais. Muito obrigado. Qual metal é utilizado na cunhagem de moedas? Cunhagem? Cunhagem. Níquel é o número um, hélio é o número dois, chumbo é o número três, mercúrio é o número quatro. Agora o Netinho, hein? Faz teu nome, Netinho. Mostra pra que que você veio no programa aí. Cunhagem. Cunhagem. É, eu... Tô sentindo aí que tão querendo me derrubar. Cunhagem. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Não. Bom. Olha o Netinho, pelo jeito, era daqueles que ia na escola só pra comer merenda também. Porque o bicho não sabe. Não, 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 não é possível, cara. Não é possível. A Amy tá me mordendo aqui. Aí eu posso pedir ajuda? Claro, você pode pedir cartas, pode pedir placas e pode pular. Então eu vou pedir a placa dos meus, né? Placas. Então, por favor, meus colegas, peguem as placas tranquilamente. Mano, olha a Luciana Gimenez, cara. Ela foi a primeira a votar, velho. Foi a primeira. Ela falou, não, cola, cola em mim que tá tudo certo. Ela foi a primeira a votar, velho. Olha aí a imagem, cara. E ela votou errado, cara. Ainda que ninguém foi atrás dela. Porque senão tava todo mundo lascado no programa aí. Que fama que iam ter esses caras aí, né? Quem acha que a resposta certa é níquel vai levantar a placa número 1. Quem acha que é hélio vai levantar a placa número 2. Quem acha que é chumbo vai levantar a placa número 3. E quem acha que é mercúrio vai levantar a placa número 4. Se estão prontos, levantem as placas, por favor. Ó, depois de todo mundo ter levantado que era níquel, aí a Luciana Gimenez dá uma nela pro lado assim e fala, meu Deus do céu, esses burros, esses burrão aí, não sabem de nada, né? Nelson Rubens. Onde é que eu tô? O que que é isso? Você já tá do céu do pagode? Silvio, pro pessoal ver a minha placa, né? Porque a placa todo mundo tá levantando, menos a minha. Não, é lá, é só você sentar. Nelson Rubens. Acha que é número 1. Eu vou te contar, depois desse banho de sal grosso do netinho aí, olha aí. Dá pena, você acha que é o número 1? E olha, acha que é o número 1? Acho que é níquel. É, é a Luciana Gimenez. Pediu pra Luciana Gimenez, olha a cara que ela fez, mano. Ela, tipo, puta merda, nem eu não sei o que eu tô fazendo aqui, tá ligado? Eu só levantei a placa, qualquer uma, né? Acho que ela levantou o número que ela mais gostava, né? Número 3, né? Você vai ver a sua pescoça, né? Mas você tá no 1, eu vou no 1 também. Vai no 1 também? É. Depois de ela ver que ela era a única paspalha ali no meio, ela com muita vergonha, eu acho que com vergonha dos colegas, né? Pensando assim, puta merda, eu vou errar por causa deles, né? Eu acho que ela tá pensando nisso. Eu acho que eu vou errar por causa deles aqui, mas eu vou botar 1 também, porque daí fica menos feio se todo mundo errar, né? Fia da puta. Vamos torcer, hein? Eu estou torcendo. Então, auditório em silêncio, porque a pergunta, eu acho que é fácil. Pergunta que vem aí e vale 1 milhão de reais. Pergunta que vale 1 milhão de reais e tá nas respostas mais idiotas do programa. Agora, comenta agora, comenta agora aqui nos comentários se você acha que essa pessoa que tá aqui, um homem ou uma mulher, não sei, se ele vai ganhar ou não o 1 milhão de reais. Comenta agora aqui, hashtag vai ganhar ou hashtag não vai ganhar. Ah, eu quero ver, hein? E o senhorzinho já cheio da razão, balançou a cabeça, já tá pensando nessas horas assim. Ah, agora veio o milhãozinho, já me dá essa maleta aí, Silvio Santos, que esse dinheiro é meu. O senhorzinho tá cheio da certeza ali já. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Agora o senhorzinho abre até um sorriso ali, já tá pensando o que vai fazer com o milhão dele já. O senhorzinho já tá contando o placo já. Meu Deus, com o milhão eu vou fazer o quê? O senhorzinho tá faceira, ganhou, ganhou já. Acertou! Ah, miserável! Ah, e ele... cara, eu não consigo com esse cara. Ele teve tempo de contar, o problema não foi assim, ah, tem 3 segundos pra responder e ele, de cabeça, fez aquela conta. Ele teve, sei lá, uns 10 segundos aí, depois eu vou contar pra ver. Mas ele teve tempo de contar, cara. E ele respondeu 16, cara. Não, 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 não. Eu não acredito. Eu não acredito, velho. Eu até tava derrubando o celular aqui que tava gravando, cara. A véia já tá ali, angustiada, já traumatizada, já tinha comprado parcelado umas joias, umas bolsas. Agora ela tá pensando, vou ter que devolver tudo porque o homem mijou fora do pinico aí. Não sei o que eu vou fazer mais agora. Ela já não tá nem assistindo mais. A véia já tá olhando pro lado ali, dizendo, não, não, vou ter que... Vou ter que sair do grupo das ricas, do WhatsApp, tudo, porque o homem cagou fora. E morreu. E a véia quase arranca os cabelos ali, né? Sorte do véio que ele não tem cabelo, senão a véia ia arrancar os cabelos dele, né? E agora o véio tá teimando que é 16. É 16, é 16, é 16, é 16, é 16, é 16, que ele contou. Vamos ver, vamos ver qual que é a justificativa dele, hein? Tá errado, né, Jair? O progresso... Não, tá errado, eu gostei tudo. Até a véia já tá conformada, já, e o véio não se conforma. O véio não se conformou, hein? Coitado, cara, eu tenho dó. Dá um dó, mas é engraçado, né, cara? Mas fazer o quê? Faz parte. Perdeu, já faz tempo. Esse cara já deve tá com um milhão de novo, já. Vamos torcer pra que sim. Aí a hora que o Silvio começa a contar, explicar pra ele que em vez de ou, é e, progresso, aí o véio se conforma e vê que perdeu mesmo. Mas eu acho que ele não errou, ele não errou de certa forma, porque no Brasil ou você tem ordem ou você tem progresso, né? Então, de certa forma, ele acertou, né? Agora, o que tá escrito na bandeira, e é essa a pergunta, aí é e-progresso mesmo, né? Então, não tem o que fazer, né? Out de máximo. E, P, R, O, G, R, S, 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 S. É, S, 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 S. As notas que eles caíam de cima do programa ali, que não vai ser dessa vez aí que vai ter chuva de notas no programa, né? É uma pena fazer o quê, né? Vida que segue, né? É, galera, é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Dá um dó, né? Dessas pessoas assim, mas fazer o quê? A gente tá aqui só pra fazer graça em cima disso, em cima da desgraça dos outros, né? O velho já se conformou ali, fazer o quê? Ficou por isso aí. E é isso. Galera, então é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Comenta aqui embaixo se você gosta desse tipo de vídeo, reagindo a vídeos e tal. Se vocês querem mais vídeos desse tipo aqui. E se você não quer comentar isso também, ou comenta isso e outra coisa que eu vou pedir pra vocês. Aqui embaixo, nos comentários desse vídeo aqui, escreve qualquer pergunta que vier na sua cabeça ali embaixo que eu vou responder, beleza? Usa a hashtag TLGResponde, que vai estar aparecendo aqui, ó. Nesse quadrado aqui, ó. Vai aparecer a hashtag TLG, que é tá ligado, responde, beleza? Manda a pergunta aqui embaixo com essa hashtag que eu vou responder pra vocês, beleza? Então é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham dado risada nesse vídeo aqui. Eu me diverti muito gravando esse vídeo aqui, beleza? Então é isso. Curta, dá like, compartilha, comente, tá? Comente aqui o que você achou do vídeo, se vocês querem mais vídeos assim. E uma pergunta que eu vou responder dentro da hashtag que vai estar aparecendo aqui, beleza? Então, sem mais delongas, eu vou encerrando e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!